Givanildo Costa, Comunicando A enorme quantidade de idiomas existentes no mundo elimina a possibilidade de termos um dia todas as obras importantes traduzidas do seu idioma original para todos os outros. O custo seria proibitivo e não haveria tradutores suficientes. A maioria da população do mundo terá sempre de ler boa parte das obras que lhe interessam em idiomas que não o seu nem o original. A leitura por um brasileiro de Rabdanad Tagore, Emrich Madash e Selma Lurgelof, nos idiomas de Cervantes, Shakespeare e Baudelaire, não proporciona todo o colorido do original. São traduções adaptadas a povos e culturas cujo idioma é do tradutor, mas não o do leitor brasileiro. Muito mais adequada, considero, a universalização da obra do idioma de Samerhoff, em tradução feita pelos nacionais do país do original, adaptada à compreensão simultânea de todos os povos do mundo. A grande quantidade de idiomas existentes no mundo é traduzidas de todos os graves verbos do original e de todos os outros. O custo é muito importante, mas não são suficientes traduzidos. O que é o mundo em seu escritório, que precisam ler muito grande parte das obras que lhe interessam em idiomas além do que o legado ou do original. O legado de Brasileiro, da vergonha de Rabindranath Tagore, Emerich Madach, ao Selma Langelof, na idioma de Cervantes, Shakespeare ou Bodele, nos dão toda a coleção do original. Os traduco são adaptados aos populares e culturais que são os traduco, mas não os traduco do Brasil alemão. Muito obrigado, me considero o universalismo da vergonha do idioma de Zamehoff, para o traduco farida de nacional, de la lando, de la original adaptita, al santempa compreno de tio e popolo e de la mundo. Pegando um trecho do livro Por um Mundo Melhor, em Português e Esperanto, concebido pelo escritor, poeta e brasileiro, esperantista, professor Silas Chaves, em tradução para o português, feita pelo próprio autor. Um grande texto é o livro Por um Mundo, portugálico e esperantilíngue. A vergonha da vergonha do poeta e brasileiro esperantista, professor Silas Chaves, e o esperantilíngue, portugálico e traduzido pelo próprio autor. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro Apresentação, Givanildo Costa E esse, Bonantago, amitinho, cascoutas, minha cara amigo Cláudio Zilio Fartasboni, da família Lio Fartasboni, minha cara amigo Cláudio, minha playbona tecnicista, e boa tarde para o meu amigo, nosso queridíssimo Cláudio, esse competente tecnicista, Bonantago, senhor, minha cara amiguinha no sei lá, te lá, telefono, 3386, onde que vai no Lodulo, e minha amiga Sheila no telefone, 3386-0400 para vocês, está chegando para vocês todos, para todo mundo, inclusive para aqueles fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, e também para o exterior, Esperanto, a língua da fraternidade, Esperanto, a língua de fraternidade, que abelos, minha grande amiguinha, escuta, para os nossos ouvintes, que estão começando a escutar, Esperanto, a língua da fraternidade, já começou o seu ouvir, o seu ouvir em Esperanto em português, pois é, mas não vou esquecer jamais a nossa equipe, o nosso queridíssimo Fabiano, a nossa queridíssima Elaine, e a sua família Zamirof, o Zamirof não, o Fabiano, o Fabiano, na verdade, que é o nosso, é o produtor, ele que é o nosso apresentador substituto também, ele também, que faz tanta coisa, esse garoto vai longe, pois é, pois é, pois é, e também, aquele abraço, sabe quem mais? É, para o meu amigo, Renan Retmanek, que apresenta o seu programa, Arte e Exposição, olha, ele é, é artista plástico, maravilha, hein, olha, as obras dele são maravilhosas, e ele apresenta através do rádio, olha, é uma coisa única no mundo, e fala Esperanto também, é todo domingo, boa tarde, ensino Esperanto, ali na biblioteca do Cocotá, que maravilha, e também quero me lembrar, é, de quem mais? Da minha amiga Julieta Dulce, ela hoje não vai entrar com aquela voz, não é só maviosa, mas lindíssima, de Vanildo, você, cada dia que passa, me deixa roubecida, não é bem isso, garota? Eu estou apenas reconhecendo o seu valor, minha jovem, hoje ela não vai falar, eu vou tentar substituí-la, aquela, essa voz, que dela, né, porque a minha, nossa senhora, só assusta, pois é, pois é, pois é, e quero mandar também aquele abraço, para Carla da Ilha do Governador, amiga da Marta Batista, maravilha, para o Ivanique visitou a cooperativa, que maravilha, esse garoto, para o meu amigo Norton, Norton Belmiro, esse garoto, que está com 88 anos, mas está na flor da idade, é esperantista, né, você sabe, meu amigo Norton, que eu conheci esperantistas, com mais idade que você, é o meu amigo Jeremias Santos, ele tem 100 anos, sabia disso? Nós estamos preparando, para que ele venha, ser apresentado, e entrevistado, no seu esperantaníngua da fraternidade, aliás, o esperantista, tem vida longa, no plano físico, meus parabéns, meu jovem queridíssimo, Jeremias, e o meu amigo, Norton Belmiro, da Silva, aquele abraço, e aquele abraço também, para a sua irmã, a Nilma, a irmã do nosso queridíssimo Norton, muito bom, muito legal, mas eu quero também, atentar, para vocês, assunto importantíssimo, eu sempre trago, trago alguma novidade, para vocês, pois é, pois é, pois é, sabia disso? Eu ia dizer, alguém vai dizer assim, Ivanildo, você esqueceu a participação dos ouvintes? Claro que eu não vou esquecer, é, nós temos verdadeiros poetas, poetas, escritores, aqui, é uma maravilhosa festa, uma festa esperantista, e, a semana passada, nós tivemos a participação, no quadro, participação de ouvinte, desses dois amigos, você não quer participar, ou você é do Facebook? Participe, é, se você quer participar, então dá o seu endereço, é, porque você aqui, tem direito a prêmio também, esses dois amigos aqui, estão recebendo, vez por outra, lá, alguma coisa que lembra, o Esperanto da Língua da Fraternidade, interessante, e a semana passada, quem esteve participando, portanto, são esses dois, que disse os amigos, João Constâncio, que disse a semana passada assim, vou passar para o Esperanto, até o final do programa, meu pessoal, não tive tempo, de passar, essa máxima do meu querido, João Constâncio, aceitar a orientação divina, com humildade e disciplina, é o melhor meio, para estarmos sempre protegidos, das intempéries da vida, evite se prender ao passado, e tente se preocupar com o futuro, realize-se, no hoje, no aqui, e no agora, nossa, João Constâncio, lá de Anchieta, não é fácil, diz cada coisa bonita, né, maravilha, e o Fernando de Madureira, aqui, é uma competição, uma competição gostosa, bastante profunda, o meu amigo Fernando de Madureira, disse assim, Deus não escolhe os capacitados, mas, capacita os seus escolhidos, pois que, ele conhece a todos nós, melhor que, a nós mesmos, gostou, meu Javê Cláudio, você presteu a atenção? Pois é, igualzinho, o texto que lemos, no início, falando de Esperanto, é, mas, está tudo em Esperanto, pois é, mas, se você começar, a entender, você vai, o seu pensamento, traduzido por Esperanto, aqui no seu programa, Esperanto, a língua da fraternidade, que é o que eu tenho para seguir, meu jovem técnico. Esperanto em pequenas doses. Em Esperanto, a preposição, Antal, merece, nossa atenção, ela tem, dois sentidos, de tempo, e de espaço, então, pode ser, traduzida, ora por, antes de, ora por, diante de, ouça, os exemplos, para entender bem, La pluvu, falis, Antal, la espectáculo, a chuva, caiu, antes, do espetáculo, La knabo, timis, Antal, la hundo, o menino, ficou com medo, diante, do cachorro, Antes da aula, os alunos, brincaram, Antal, la patro, li, silentes, diante do pai, ele, silenciou, é por isso, que o Esperanto, é mais fácil. E como é mais fácil, não foi da toa, que o nosso queridíssimo, Charles Richer, grande sábio, eminente sábio, ele, que estudou a psique humana, olha só o que ele falou, certa vez, só quem sabe, só quem fala Esperanto, só vocês, parece até um clube do Bolinha, não, garoto, o Esperanto surgiu em 1887, já tem 130 anos, mais de 130 anos, e olha, muita gente boa, não só o meu queridíssimo, Charles Richer, já no outro lado da vida, já deve ter reencarnado, eu estou se preparando para reencarnar, além do Afonso Celso, o próprio Ismael Gomes Braga, esperantista, muito ótimo, além do Leontelistoy, mas olha só, o que é que disse, o Charles Richer, o Esperanto é um idioma preciso, como o francês, harmonioso, como o italiano, e lógico, como o gregos gostaram, eu gostei muito, eu estou para lá, de feliz da vida, e você, que também é esportista, eu disse para vocês, que a cada semana, ia dizer algumas palavras, para contemplar, o esporte, nesse caso, o futebol, é o futebol, que realmente, quanta gente gosta, aliás, é o principal esporte, do Brasil, maravilha, você sabe, como é, que significa, o que dizer campo, o campo de futebol, é, é, lute campo, gostou, ou futebol a campo, gostou, minha amiga, Sheila, está dizendo, eu não sabia disso, anote no seu, no seu dicionário, minha amiga, Sheila, pois é, você sabe, como é cartão vermelho, você, meu jovem, meu jovem, Cláudio, sabe como é cartão vermelho, quando, o nosso, o juiz, o iudisto, futebol iudisto, levanta lá, aquela bandeirinha, vermelha, sabe como é que é, é, presta atenção, Rudiacarto, gostou, Rudiacarto, cuidado, você, meu jovem amigo, ouvinte, para não receber o Rudiacarto, gostaram, eu gostei muito, quero até conseguir, meu jovem Cláudio, responda se você é capaz, e como vocês são capazes, na semana passada, tivemos muita gente, aliás, o pessoal do Facebook, você é do Facebook, presta atenção, participa mais, você precisa participar conosco, é, na semana passada, eu não li o nome do participante do Facebook, mas, hoje, eu vou ler, agora, nesse instante, os participantes, do Facebook, participou o Betinho Pereira, boa tarde, manda um abraço, sou o Betinho do Parque Leopoldino, amigo dos seus filhos, pois é, não é que eu estou na nossa casa, a Cirlei Santos, boa tarde, menina Cláudia Gileto, Cláudia Gileto, que deu um, olha, foi uma entrevista maravilhosa, impressionou, ela que é paraplégica, nossa, ela que também, fez parte, dos jogos para o Olímpico, olha que maravilha, você é bem disso, fica sabendo agora, e também, mandou aquele abraço, e o Wander Pinheiro, disse assim, aqui em Betinho, Minas Gerais, não perdemos o programa, obrigado garoto aí, de Minas Gerais, pois é, muito obrigado, porque, na semana passada, nós tivemos, quanta gente, olha só, tivemos, desde a, nosso amigo, Pedro Luiz, que ganhou o prêmio, não foi ele que ganhou o prêmio, na semana passada, é, e que mais, até, que mais, até, deixa eu ver aqui, que foi que mais participou, pelo telefone, além do pessoal do Facebook, deixa eu ver aqui, além do Rodrigo, o Rodrigo, que acertou, que é a pergunta da semana passada, foi, deixa eu ver aqui, nos meus guardados, que foi, ela é a capital, da Espanha, como é o seu nome, Esperanto, temos três opções, e a correta foi a letra, só podia ser Madrid, Madrid, como é que é Madrid, Esperanto, garoto, Madrid, isso mesmo, anota aí, no seu dicionário, mais novo, que você está fazendo, pois é, e naquela, e a semana passada, quem ganhou, foi o nosso, queridíssimo, foi o nosso, Pedro Luiz, porque a pergunta, hoje é a seguinte, presta atenção, essa está muito fácil, fácil demais, presta atenção, valendo dois prêmios, maravilhosos, olha só, presta atenção, a pergunta é, nesta frase, em português, ele é meu amigo, qual é a tradução, correta para o Esperanto, qual é a tradução, para o Esperanto, ele é meu amigo, meu jovem Cláudio, qual é, eu vou dizer, as três opções, para você, garoto, você ouvinte, presta atenção, será que é na opção, x-estas-me-amico, ou será que é na B, ni-estas-me-amico, ou será que é na C, li-estas-me-amico, e pessoal, será que é na A, com x-estas-me-amico, será que é na B, ni-estas-me-amico, ou será que é na C, li-estas-me-amico, Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não Valendo, hein? Valendo esse livro maravilhoso De vários autores em português Algumas coisas tem esperança, mas Grande parte dele em português Não só idealistas, mas e realizadores Aqui tem depoimentos maravilhosos Muito bons pra você Pra você prestar atenção E bem se referenciar Com os idealistas e esperantistas Além de um romance de Zabiroff Do meu amigo José Carlos Leal Falando da vida do Zabiroff Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não Quer quanto tempo seguir? Meu jovem Cláudio A música A música de hoje A música de hoje A música de hoje A CIDADE NO BRASIL 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 E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Oi gente, aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de 8 às 9 da manhã. Mulher Brasileira. É, eu espero você em 1400 AM, no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 15 horas e 30 minutos. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. A Associação Universal de Esperanto lança portal em linguagem fácil. No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. A edição de dezembro da revista Esperanto pode ser lida e baixada gratuitamente. A notícia foi divulgada no último domingo por meio de um comunicado de imprensa. De acordo com a nota, o acesso ao conteúdo foi liberado para popularizar o órgão informativo da Associação Universal de Esperanto. O material está disponível no endereço www.revoesperanto.org. Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, aconteceu na República Tcheca um evento Beskardeno 2019. As atividades tiveram como objetivo arrecadar recursos para a criação do Porco do Mato e Mítia, adotado pelos participantes em 2002. A programação foi muito boa, teve gincanas, passeios e lanches, e foi de responsabilidade do Emento Esperanto Clubo. O cantor, compositor e instrumentista argentino Alejandro Cozavedia lançou o álbum Trô. O disco apresenta sete faixas em diversos estilos. Um time internacional de músicos colaborou nas gravações, em especial o grupo francês Voyaggio e o maestro brasileiro Flávio Fonseca. Um dos destaques é o samba Tempoi Modernai. O material pode ser adquirido pelo site www.vinilcosmomp3.com. Dois encontros de esperanto no Carnaval Nordestino. Detalhes com Givanildo Costa. De 2 a 4 de março, Campina Grande, na Paraíba, vai receber dois eventos esperantistas simultâneos. Trata-se do 21º Encontro Nordestino do Esperanto e o 7º Encontro de Juventude Esperantista do Nordeste. As atividades vão acontecer no período do Carnaval, no âmbito do Encontro da Nova Consciência. A programação prevê palestras, cursos, apresentações musicais e uma caminhada social para o Departamento de Esperanto de Ivanildo Costa. Um giro pelo Movimento Esperantista. Está na rede o mais novo programa da Rádio Esperanto. Mais de 270 pessoas já se inscreveram para a edição deste ano dos Dias de Esperanto no Mar Báltico, ao ocorrer entre 6 e 14 de julho, na Lituânia. A revista Nolampiro, da Associação Paulista de Esperanto, está em processo de reformulação. Entrou em circulação a edição de fevereiro da revista Esperanto. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. A Associação Universal de Esperanto lançou um site em linguagem simples, destinado a quem está iniciando o estudo do idioma. A notícia foi divulgada no último dia 19, em Roterdã, nos Países Baixos. O conteúdo consiste de notícias, textos literários, agenda de eventos e vídeos. O público pode participar enviando informações e fotos. Um dos destaques será a publicação regular de material da revista Unamico. A equipe de redação é composta pela escritora britânica Anna Loewenstein, pelo professor brasileiro Emílio Cid e por uma rede internacional de colaboradores. O endereço do portal é www.ua.fatzila.org. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, pois é, claro que você participa urgentemente. Diga o quanto antes, olha aí, não esqueça, porque tem muita gente participando já. Já aqui em cima da mesa, o que tem de papel espalhado e quanta gente participando não está fácil. Pois é, pois é, pois é, diz pra gente urgentemente. Nesta frase, em português, ele é meu amigo. Qual a tradução correta para o Esperanto? Será que é na opção A? Si estas mi amico? Será que é na B? Ni estas mi amico? Ou será que é na C? Li estas mi amico? Será que é A? Será que é a B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não, hein? Dois livros maravilhosos. Não só idealistas, mas realizadores. Olha, depoimentos vivos de Esperantistas, que serve para todo mundo, hein? Além do romance de Zamenhof, do meu amigo José Caso Leal. Será que é a C? Será que é a C? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não. Mas vamos começar, vamos recomeçar o nosso papo. Desde, não é de Barra Mansa não, é direto de Volta Redonda. É aqui perto também. Meu jovem Márcio, portanto, você já falou assuntos que chamou bastante a atenção da gente. E aí, você falava uma coisa interessantíssima. Você falou que o Esperanto, ele já se faz junto ao sistema cooperativista. Você falou quase no final. E aí, como é que está toda essa sistematização junto ao processo cooperativista? Uma vez que a cooperativa do Esperanto, nós fazemos parte também. E está ligado a esse sistema. João Nildo, com relação à cooperativa cultural dos Esperantistas, que é afiliada ao sistema OCD, eu faço um paralelo muito interessante entre o movimento esperantista e o movimento cooperativista. Eu queria deixar registrado aqui um outro movimento cooperativista lançado nacionalmente, que é o SomosCorp. As pessoas que procurarem www.somoscorp.coop.br vai conhecer o movimento nacional em prol do cooperativismo que tem um viés econômico-social. A cooperativa cultural dos Esperantistas foi constituída em 1951 e ela foi registrada no nosso sistema como federação sindical da OCD e hoje ela congrega junto a esse sistema cooperativista. E a cooperativa cultural, ela leva o nome do cooperativismo para o mundo todo. Então, se a gente for falar em cooperativismo, nós estamos falando de 250 milhões de empregos diretos em 105 países e congrega mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Então, a gente tem um movimento muito forte e pouco conhecido, precisa ser mais divulgado. E a gente está à disposição para que as pessoas conheçam mais o cooperativismo através desse movimento. Eu estou observando, você que faz parte desse tipo de atividades, inclusive é representante da Sescópia, OCD, lá para o lado do estado do Rio, agora em Volta Redonda. Observe-se, portanto, que o Esperanto será uma, ou já é, uma ferramenta importantíssima para o mundo inteiro nesse sistema cooperativista. Se a gente for fazer um paralelo, o movimento esperantista, naturalmente, ele traz um conceito de igualdade, de igualdade e fraternidade. E a proposta do cooperativismo é tratar essa linha de igualdade, é sair do capitalismo, não excluir o capitalismo. O capitalismo faz parte do processo, mas é distribuição de renda de forma justa e igualitária. Então, o princípio do cooperativismo é isso. Quando as pessoas se congregam e constituem uma cooperativa, seja ela de trabalho, seja ela educacional, seja ela agropecuária, de saúde, elas estão buscando, de forma comum, aumentar a sua atividade econômica com benefício social. E esse é o papel do cooperativismo enquanto ferramenta de desenvolvimento humano e social. Eu fiquei maravilhado na cooperativa, quando nós recebemos as serviças de vocês, muito bem produzido, um trabalho ótimo, num papel que altamente nos atrai verdadeiramente na sua publicação, onde vê algumas coisas interessantes, como matérias, por exemplo, ligadas ao cooperativismo, nessa atividade, muitos dos dias de então, dos dias de agora, melhor dizendo, falando dessa atividade no campo, essa atividade junto à agricultura, essa atividade junto a quantas e quantas atividades que você naturalmente bem conhece, não? Isso. O que eu queria ressaltar é que a gente tem um outro evento de promoção social, chama-se Dia de Cooperar. O Rio de Janeiro está recebendo, ao longo de alguns anos aí, e as regiões, e nacionalmente acontece, uma ação chamada Dia de Cooperar. Essa ação, o cooperativismo acontece de forma a envolver toda a comunidade dentro desse processo de cooperação. Então, é buscar que as pessoas pensem de forma conjunta, pensem de forma cooperativa. O mundo está tendo uma concorrência muito grande. Quando a gente trabalha a cooperação de forma mais assertiva, a gente consegue melhorar as relações humanas e, consequentemente, desenvolver economicamente uma sociedade de cada vez mais, vamos dizer assim, necessitando de minorias, né? Dendo um processo de gestão até pública, vamos dizer assim. Então, nossa proposta enquanto cooperativismo é fazer com que as cooperativas ofereçam para a sociedade soluções e ofereçam para os seus cooperados uma melhoria de qualidade de vida. Então, a proposta do cooperativismo é essa. Se você me permitir, Givanilco, pode falar, pode falar. Trabalhar a nossa divulgação aqui do Movimento Esperanto, aqui em Volta Redonda. Nós estamos aí começando, né? Retomando as atividades. O professor Alberto Flores está no Centro de Saúde dos Aposentados de Volta Redonda todas as quartas-feiras, às oito e cinco da manhã, ensinando, esperando para quem queira conhecer um pouco da nossa proposta biológica. A gente tem na Escola de Engenharia, na UF, na Universidade Federal Fluminense, um curso também todas as sextas-feiras, às quatorze horas à tarde, também pela tutela do nosso professor Alberto Flores. E Werneck conduz aí muito fortemente uma roda de conversação no Teatro da SEMES em Volta Redonda, onde estamos reunidos todas as sextas-feiras à noite. Então, o Movimento em Volta Redonda, através do Clube Esperantista, né? Volta Redonda, Esperanto Clube, vai a tudo vapor aí há alguns anos e a gente está aí contribuindo de alguma maneira para que a gente consiga desenvolver o Movimento Esperantista. O que me chamou a atenção, por isso eu insisti muito no operativismo, é que o fundador da cooperativa, o Dr. Bárcio Consenza, ele deu um pontapé inicial e efetivou o cooperativismo no Movimento Esperantista, de tal ordem em que hoje estamos vendo os usufrutos, embora que ainda não seja muito compreendido pelo próprio esperantista, né? ou pelas pessoas como um todo. Mas, ao saber em que existem companheiros nesse sistema, esperantistas e que se preocupam, inclusive, em mostrar essa atividade para o mundo inteiro, nos deixa cada vez mais entusiasmados e vendo que todos nós temos verdadeiramente caminhos a seguir. E agora, você falando que em Volta Redonda continua ou se efetivando cada vez mais o Esperanto, isso nos deixa com muita alegria e sabendo que tem à frente o nosso queridíssimo Alberto Flores, ele que está com quase 100 anos e ali em cima do Esperanto, que é impressionante. Está muito ativo. Eu agora pouco noticiei dois esperantistas, um com 96, outro com 100 anos e agora o nosso queridíssimo Alberto Flores, que está dando um tra... que está cada vez mais divulgando o Esperanto. Agora, como é que você, que nessa atividade ligada ao Esperanto, vê como um todo o Esperanto para o mundo? Não só no sistema cooperativista, mas nesse contato com a humanidade, como um todo, já que muita gente acha que isso é uma utopia. Na verdade, Ivone, a gente percebe que qualquer tipo de realismo, mudança, as coisas que acontecem na história da humanidade levam tempo e maturidade. E o Esperanto, com a ferramenta de comunicação, a própria internet facilita essa comunicação interplanetária entre países, facilita essa comunicação, o Esperanto é uma coisa que vai se abrir para o mundo. O que a gente tem que atentar é que não só a relação virtual, ela é 100% positiva, a gente tem que trabalhar o presencial. Então, as relações do Esperanto, ela tem que ser mais do que virtual, ela tem que ser no dia a dia da conversação. Então, por isso que a gente não pode deixar nunca de trabalhar a relação do grupo, do clube e fazer com que os esperantistas congreguem ali, troquem experiências, não só no virtual. É importante, mas no presencial também. Meu jovem, nós queríamos ficar mais tempo com você. As entrevistas são pequenas, mas nós vamos chamar o senhor outras vezes também. Você quer ferir outros assuntos, quer dizer alguma coisa ligada às atividades que você faz. Você já falou de cursos que vão ou estão acontecendo já em volta redonda. Nós estamos aqui anunciando cursos mais diversos, que seja no movimento cooperativista e no movimento neutro, no movimento ligado à religião ou não, como é o caso do movimento espírita. Diz alguma coisa para que nós possamos dizer assim, nossa, como valeu a entrevista com o nosso queridíssimo Silvio Márcio. Só queria fechar, porque realmente eu estou num momento de intervalo de trabalho e eu estou muito empolgado com o retorno ao movimento esperantista, que eu estava afastado por conta de outras atividades pessoais e profissionais. A gente percebe que a questão da relação do negócio, de pensar não só a forma de desenvolver o negócio ou desenvolver a cooperativa como um negócio, mas focar do lado social. Por exemplo, a gente vai ter um encontro das cooperativas educacionais no Rio de Janeiro, que congrega várias cooperativas de ensino, de professores. Então, e aí a cooperativa cultural dos esperantistas também está convidada a estar conosco nesse encontro para pensar de forma intercooperativa, de que maneira podemos buscar desenvolver a educação, seja ela de qual natureza for, mas a educação do ensino do esperanto como uma língua, uma língua que pode contribuir muito para o desenvolvimento, até de forma propriedônica para o aprendizado de outras línguas. A gente sabe que o esperanto não é fácil, mas ele é mais fácil do que outros idiomas. E isso facilita muito essa porta de entrada para o aprendizado de outras línguas. Então, eu queria agradecer muito, Dibânio, a oportunidade e desejar aí um excelente programa e desejar ao Movimento do Terceiro Antônio no estado do Rio de Janeiro muito sucesso e a gente está aqui em Volta Redonda para contribuir da melhor maneira possível. Me ter dã que salve, senhor. O diesel é oportuno, senhor. Eu estou agradecendo a você e até outra oportunidade. Muito obrigado. E nós falamos com o nosso queridíssimo Silvio Márcio Camargo Bruno. Que maravilha. Quer que nós tenhamos a seguir, meu jovem técnico? Mas é, bossa nova para você, hein? Ai, din-din para você, din-din para você, hein, Esperanto? Bossa nova. Vamos escutar? E eu quero ouvir com muita intensidade. Que maravilha, não? Vamos ouvir. E o vento, parou-lás, priado e, cai, prilara conto, que o estas nenes, cai, tamem, de estas, te, cai, mi, cai, vi. Ah, din-din. Se viceus que onvin me amas, la mundo faridius din-din. Pela din-din, pura din-din. Ah, Gindi, cai se iam decidos foriri Vi porto min kume Gindi, vilu Gindi, vil mi amas Gindi Car cien iras a coi del river, minnes sias, cai tum la tuta vivo, mon ispè Vi porto min kume Gindi, vil mi amas Gindi Pois é, você está ouvindo a voz belíssima de Silvana Buquerque Vamos continuar ouvindo e eu quero ouvir Vi me amas Gindi Maravilha, maravilha, ótimo, muito ótimo, vocês gostaram? Que voz, hein? Ah, Gindi e Espera, você sabia disso? Pois é, não sabia, ficou sabendo agora Mas está participando conosco muita gente, gente boa, hein? Olha que maravilha, desde o pessoal participando nesse quadro que nós temos Participação de ouvintes, até aquele que participa normalmente Nós estamos aqui participando do nosso queridíssimo Júlio Caldo de Nitro, dizendo que é a letra C O Fernando de Madureira está dizendo, deixa eu ver o que ele está dizendo aqui Ele está dizendo na participação de ouvintes, olha só Considerando a importância da aprendizagem do amor Voltaremos à reencarnação no campo físico Tantas vezes quanto se fizer necessário Esse garoto vai longe, hein? E o João Constante, esse garoto também Esse menino lá de Anchieta, ele diz assim Olha aqui, presta atenção Seja como a água, percorrendo o curso do seu rio Com sabedoria, disciplina, paciência e persistência Para vencer, assim, os obstáculos do dia a dia Você, ouvindo, o que está ouvindo? Muita gente diz assim Ah, eu vou escutar a mensagem mediúnica E a gente sabe que é de importância muito grande Mas muita gente dizendo coisas bonitas Vocês gostaram dessa? Eu gostei muito, obrigado, meu jovem Trago isso para o Esperanto Em Esperanto, na semana que vem, para você Porque eu já tenho aqui algumas coisas dito por vocês Que eu estou traduzindo Até o final, olhei para vocês Mas como eu estava dizendo Está participando do Pedro Luiz Dizendo que a letra é C A Odalé do Valdo Cruz Dizendo que a letra é C Isadora do Vargem Grande Dizendo que a letra é C Fernando de Madureza Dizendo que a letra é C Willis, dizendo que a letra é C Lá de Vargem Grande Marisa de Anchieta Dizendo que a letra é C O João Constante Dizendo que a letra é C Clarice, dizendo que a letra é C Lá de Anchieta E o Arthur da Ilha, dizendo que a letra é C E você vai dizer o quê? Que a letra Z Z só com o Zab Roof, garota Presta atenção Olha que maravilha Mas antes da gente terminar o programa Muita coisa terminando o programa Mas não fica triste não Na semana que vem Nós temos o meu amigo do lado Está aí vendo O nosso técnico Não fica triste não Na semana que vem Você vai ter mais, garoto Mas antes de terminar Quero dizer para vocês Que, olha só Presta atenção, hein No próximo dia 20 de março De 12 às 5 horas da tarde Vai ter o Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual O 12º Encontro da Nave Nave é Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual É o encontro E o tema principal vai ser Espiritualidade e saúde Olha que tema que vai acontecer Nessa oportunidade Você tem 3 meses de vida Esse trabalho é feito junto ao Inca E vamos fazer palestras Pessoas mais diversas Falando sobre relatos de vida Experiências Lutas e relações religiosas Com pessoas ligadas a religiões Dentre elas companheiros espíritas Então teremos Desde os companheiros Até o médico A moderadora que será a doutora Tânia Valente Lá de Liep do Unirio Até a nossa companheira Tereza Cristina Correia Passos Que irá falar também Além de ter companheiros religiosos Falando do assunto Então será no próximo dia 20 de março Lá na sede do Inca Ali na Praça Cruz Vermelha 23 Grave essa data No dia 20 de março De meio-dia às 5 da tarde E dizer para vocês também Que nós estamos projetando Novos cursos de Esperanto É, no próximo dia 18 de março Nós teremos novo curso de Esperanto no Sérgio É, às segundas-feiras Comigo Das 3 e meia Até às 5 da tarde Ali no Ruto de Inválidos 182 E olha, no próximo dia 10 de março Teremos também Lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Presta atenção, hein O Lá e a Família No dia 10 de março 5 da tarde Minha amiga Valéria Cid Ela aqui faz parte Lá do 17º seu Que vai estar no Tabernáculo Na Rua Juvenância de Venezes 578 em Gozavil Falando desse assunto Tão importante Com o Lá e a Família E nós estamos terminando Que coisa triste Mas para terminar Presta atenção, hein No dia 3 e 4 Nós teremos encontro Encontro da Família Espírita Lá no TEP Ali Nesse mesmo endereço Que eu disse agora há pouco De Venezes 578 Nós teremos Meio dia É de 8 Até Meio dia E meio dia Meio dia e meio Começa às 8 Que a gente deve chegar nesse horário E nós vamos falar Da Família Espírita Durante o Carnaval Não tem jeito de participar 3 e 4 Domingo E segundo E nós estamos terminando Que coisa séria Se você disse Que a resposta Correta É a letra Deixa eu ver A letra C Meus parabéns Só podia ser A letra C É claro Só podia ser A letra C Olha aí pessoal Li extras Mia amigo É Ele é o meu amigo Como é que ele é o meu amigo Meu jovem Esperanto Li extras Mia amigo Maravilha O meu amigo Nelson Está nos visitando Desrevido O Caio também Aqui do Facebook Como é que a gente faz jovem Eu vou no Carragaço Do meu amigo Nelson Como é que a gente faz Pois é Eu vou mexer pra lá Vou mexer Esquecer do sorteio Vou mexer pra cá E vou fechar os olhos E não vou abrir E saiu pra Marisa de Anchieta Marisa está sempre ganhando É garota Pois é Gão um presente maravilhoso E o pessoal do Facebook Passiu por A Andréa Carla A Cirleio Oliveira E a Graça Vieira Como é que a gente faz? Desrevido Dá com Diz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade E a grav lasting A insights E aí E aí E aí